Oia, oia, quando vem na aldeia, ela vem girando com a lua cheia. Oia, 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 quando vem na aldeia, ela vem girando com a lua cheia. Oia, 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 os cabelos doidos, oia, 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 a sua coroa, oia, a sua menina, os cabelos doidos, oia, 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 a sua coroa, oia, 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 oia Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.